Alemão Duarte é meu vereador 13699 vote pra vereador Alemão Duarte é meu vereador Olá amigos, eu venho aqui pedir o seu apoio e o seu voto para vereador Alemão Duarte 13699 No seu primeiro mandato ele firmou seu compromisso com a classe trabalhadora e também teve como prioridade a juventude Venha conhecer as suas propostas e projetos A mudança não pode parar, é Alemão Duarte 13699 Obrigada Alemão Duarte é meu vereador 13699 vote pra vereador Alemão Duarte é meu vereador